Ladrão deixa prejuízo de 12 mil reais para o dono de uma caminhonete aqui na capital. Ele levou um dos retrovisores do veículo e quem compra agora ou revende esse tipo de peça também comete crime, é bandido do mesmo jeito. Põe a materno ar. Nem mesmo as mais de 28 câmeras do sistema de segurança da loja foram capazes de inibir a ação do criminoso. Um carro do empresário estava estacionado na porta da empresa quando o bandido chegou. As imagens mostram a velocidade que o ladrão age. Em poucos segundos ele consegue arrancar o vidro do retrovisor da caminhonete e também a logo do veículo. Nas imagens é possível ver que o ladrão ainda tenta ir para o outro lado do carro para furtar o retrovisor que restou. Mas como era dia e o movimento de carros e pedestres é grande, ele acaba desistindo. O homem coloca os objetos dentro da calça e vai embora sem ser notado. O criminoso parecia seguir o dono da caminhonete. Primeiro ele chega e para a moto ali na frente, próximo daquele caminhão. A partir do momento que ele para a moto ali, o que ele faz? Ele desce, caminhando a pé, ele vem aqui por essa calçada, o tempo todo observando o movimento do dono da caminhonete que para exatamente aqui. O criminoso vai até aqui, ali na frente, onde tem aquela árvore. Lá ele aguarda por um tempo, depois ele atravessa a rua. Ele vem por essa calçada caminhando tranquilamente, mas o que chama a atenção é que ele vem de fato observando toda a movimentação. Tudo, claro, registrado pelas câmeras de segurança. O bandido, ele se aproxima da caminhonete, ele vê que não tem mais ninguém olhando, observando ela por aqui. E aí, nesse exato momento, ele chega com toda a movimentação na rua, ele para exatamente aqui nesse local onde eu estou. A caminhonete estava estacionada aqui. O dono tinha acabado de entrar. Ele disse, inclusive, que foram poucos segundos da entrada dele a ação do bandido. O criminoso, ele tem toda a paciência do mundo e ele se preocupa, porque a cada instante, quando as pessoas passam pelo local, ele para de agir. Com uma chave de fenda, ele consegue arrancar as peças que ele queria, esses acessórios que ele queria da caminhonete. Ele ainda chega a olhar para cima. Ali, tem uma câmera de segurança que registrou. Essa foi a que mostrou toda a ação do bandido. E aqui do outro lado, uma outra câmera também, que mostra e filma toda a movimentação. Mas nem isso foi capaz de parar esse criminoso. Ele teve tempo, paciência e deixou um prejuízo enorme para o dono da caminhonete. Na luz do dia, na porta do seu trabalho, em 10 segundos te rouba aí 6, 7, 8 mil reais. Realmente é frustrante. Prejuízo de quanto? Da primeira vez, dessa vez com tudo? Primeira vez 7 mil e 500, agora eles roubaram a plaquinha também e ficou 12 mil reais. O empresário procurou a polícia e fez um boletim de ocorrência. João Paulo diz que depois do prejuízo resolveu não ficar mais com a caminhonete. E já colocou o carro à venda. Eu estou assustado, não vou mentir para você não. Tanto é que eu já coloquei ela à venda, porque infelizmente você não pode ter objetos, não pode ter valores agregados assim altos, que você passa por esses aborrecimentos. E eu não quero passar por isso mais. Infelizmente, o caso do furto dos acessórios do carro do empresário não é um caso isolado. No dia 12 de janeiro, um carro estacionado em frente a uma igreja teve os airbags levados pelos criminosos. O painel do veículo ficou todo destruído. A habilidade e velocidade dos bandidos impressiona. Tudo é muito rápido. Eles param o carro ao lado do outro veículo, desmontam o equipamento, retiram do carro e logo vão embora. Em agosto do ano passado, uma imagem viralizou na internet. Uma mulher grávida de 24 anos morreu em um acidente na BR-060 em Goiânia. Na época, várias pessoas pararam na BR para acompanhar o resgate. Algumas filmavam o trabalho dos bombeiros pelo celular. E foi uma dessas pessoas que flagrou um homem furtando o farol do carro da vítima. Mas a placa do carro dele, que também foi filmada, entregou o endereço dele para a Polícia Rodoviária Federal. Também no ano passado, um veículo de luxo teve os retrovisores e o kit multimídia furtados durante a madrugada. A dupla chega em uma caminhonete. Com facilidade, arranca os equipamentos. Depois, os dois homens seguem para uma outra rua e observam outro veículo. Aqui, eles também levam os retrovisores. Tudo durante a madrugada, em carros estacionados na rua. A polícia descobriu que os homens faziam parte de um grupo especializado nesse tipo de crime. As peças eram revendidas para lojas de peças usadas ou anunciadas em sites e plataformas da internet. Segundo a polícia, todas essas peças e acessórios furtados em carros no meio da rua são de fato repassados para o mercado clandestino. E revendidos por até 80% abaixo do valor de mercado. E quem compra peças e acessórios de veículos sem a nota fiscal e sem procedência também contribui para o crime e pode responder por receptação. O delegado diz que é sempre importante que os donos de veículos que tiveram peças furtadas procurem a polícia para registrar o boletim de ocorrência. Com os dados dos casos e as regiões onde esses crimes estão acontecendo, a polícia diz que é possível fazer um mapeamento e criar estratégias para prender esses criminosos. Parte do pressuposto é que há um grupo criminoso atuando nessa seara, subtraindo esses acessórios veiculares e está alimentando outros receptadores aí e alimenta toda essa engrenagem criminosa. Então é importante que tenha esse registro, até para o Estado proporcionar uma segurança nesses setores onde mais ocorre esse tipo de crime, até mesmo investigar esses grupos criminosos para fazer cessar essa atividade, essa prática delituosa. Olha, está difícil porque ninguém pode ter mais nada. Eu estou agora com o doutor Zacarias Calil, que está até assistindo a gente. Fred, aconteceu a mesma coisa comigo quando ele estava atendendo no HMI, ou seja, fica complicado ter as coisas aqui nesse país.